Eu comia sozinha. Nenhum nome da escola, não me joga com nenhuma festa. Para mim, nós dois temos que ser capazes. Recebeu muitas recusas de matrimônio. Por equipe do José Francisco Córdo. Fez um livro e não me convidaram para fazer um livro junto comigo. Percebi que ele era um incômodo naquele lugar. O meu medo maior é estar em um lugar que não conhecem a Mel. O direito PCT, ele não é um privilégio. Nós precisamos, não só as empresas privadas, mas também os órgãos públicos que dê apoio. Vamos olhar para essas pessoas diariamente. Minha filha, como muitas crianças, como muitas pessoas com síndrome de Down, precisam muito do teu carinho. De que o Joaquim provavelmente era um castigo. Era algo errado que eu poderia ter feito e que Deus estava me castigando. a Minha filha, como Mães pai, que Deus estava me��라 e eu. Que Deus estava me caindo. Legenda Adriana Zanotto